Honestidade, transparência, ética, são princípios fundamentais para que você tenha um governo que saiba controlar os gastos, investindo de fato naquilo que a gente mais precisa. Mas eu queria perguntar para o candidato do PT, Edinho, responde aí, no seu governo tinha médico no pronto-socorro do Melhado que ganhava quase 40 mil reais por mês sem trabalhar. Eles batiam o ponto lá e iam para o hospital particular da cidade. Fala para nós, se você ganhar, eles vão voltar?